A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia de mandar aqui mais o Daniel E então, Daniel, o que é que dizes à vida? Olha, estamos aqui Estamos aqui ao ouvir aqui a música O que é isto aqui? Estão, uma grega Vamos aqui oferecer um gelado Espetáculo Esta senhora aqui vai-nos oferecer um gelado Esta senhora, menina Então, temos aqui o sabor de NET Temos aqui TV fixo imóvel Para mim é um fixe Então NET, NET já tenho TV também fixo imóvel É novo A nova operadora de aplicação A nova é fiche Vou querer NET imóvel Por favor NET imóvel Trabalhas como freelancer? Não Faz isto como passatempo Ah é? Boa tarde, obrigado, obrigado Precisamos um gelado, não Precisamos um gelado Vai-da-fiche, a senhora não vai-da-fiche, não Só por causa disso Vou ser novo É grátis um gelado? É grátis um gelado Os calos Vá-te aí com o Pedro É a decisão Como é que é? Está a trabalhar Não. Acho que se eu estivesse a trabalhar, estava aqui. Já vi zero barcos aqui a rondar. Aqui consigo falar à vontade. Não há nada, não há ninguém. Aqui não há ninguém, só o Osvaldo. Só o Osvaldo e o Daniel andar de bicicleta. E um senhor a passar para aqui assim, exatamente aqui. É na boa. O que é senhor? Não. Já passou, não passou.